em relação ao tema. Ontem eu recebi outra informação relevante. Eu tinha me preocupado muito com a manifestação da Academia Brasileira de Letras, que foi a primeira a se manifestar. E ontem eu recebi cópia dos anais da última reunião da Academia Brasileira de Letras. E o que diz a notável escritora Ana Maria Machado, imortal da Academia, que havia se manifestado nos jornais na primeira semana de debate, ela diz, e isso está registrado nos anais da ABL, sobre esse assunto, fui usada. Se eu tivesse lido o capítulo inteiro, não teria me manifestado dessa forma. São com pessoas assim que eu quero discutir, com pessoas que têm essa compreensão, com pessoas que têm a dignidade de vir a público e rever uma posição, com pessoas que têm altivez, que têm a decência de colocar a educação num patamar acima das disputas menores, acima das disputas partidárias. Nós procuramos, ao longo dos últimos anos, construir, nessa Casa e na Câmara dos Deputados, um partido da educação, que colocasse os assuntos educacionais acima de qualquer disputa menor. Em função disso, nós conseguimos reescrever a Constituição da República, por meio de duas emendas constitucionais, e aprovar mais de 50 projetos de lei, tudo por consenso, do piso nacional do Magistério ao Fundeb, do fim da DRU, que tirou mais de R$ 100 bilhões do orçamento do Ministério da Educação, até a ampliação da obrigatoriedade da matrícula, de 7 a 14, para 4 a 17 anos, a criação dos institutos federais, com novas 214 escolas técnicas, a aprovação de 14 novas universidades, a aprovação de vagas para professores e técnicos para 126 campos universitários. Tudo isso foi construído por consenso. A ampliação de todos os programas de apoio do Ministério da Educação, para toda a educação básica e não restringir os programas de apoio, como merenda, livre transporte, para o ensino fundamental. Isso foi construído com base no diálogo, com base no entendimento. E eu quero crer que foi muito bom ter deixado decantar o debate sobre esse assunto para nós verificarmos que estava se cometendo uma injustiça não contra o Ministério da Educação, mas contra uma autora...